Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou gravar pra vocês uma organização que eu vou fazer aqui no quarto das meninas Essa organização que eu vou gravar nesse vídeo vai ser somente das roupas delas E gente, eu posso adiantar pra vocês que tá um caos completo Tanto a cômoda da Isabelle como o guarda-roupa da Micaele Porque já tem um tempo que eu não faço essa organização Então gente, só que vocês tenham noção de como que tá a gaveta dela, olha Essa aqui é a primeira gaveta e tem muita roupa que não é daqui Mas está porque a Isabelle tirou e colocou aqui As gavetas estão assim, todas bagunçadas Temos aqui, e por último, essa aqui que também tá um caos As roupas da Isabelle geralmente que perde eu dou pra uma amiga minha E as roupas da Micaele que perde, se estão em um estado legal eu deixo pra Isabelle E as roupas da Micaele que perde, se está em um estado legal eu deixo pra você E as roupas da Micaele que perde, se está em um estado legal eu deixo pra você A primeira gaveta tá arrumada Tá faltando coisa aqui porque tem muita roupa dela que tá lavando agora Tem muitas calças que eu vou colocar aqui Aqui eu coloquei as blusas na estação assim, né, de manga longa Quando as calças secarem e eu colocar aqui, não vai caber todas Aí eu vou colocar as calças aqui Dei uma organizada nessa caixinha também Eu ainda troco, né, a Isabelle aqui E aí quando eu trocar ela já tá tudo aqui na mão Já tem fralda, já tem lenço umedecido, já tem pomada, já tem tudo Nessa primeira gaveta vai ficar desta forma aqui por enquanto Música Segunda gaveta organizada Coloquei as blusas de frio aqui Tem algumas outras blusas de frio dela que estão lavando também A camiseta dela ela tem bastante, também está lavando Então eu já deixei aqui um espaço, ó, pra colocar aqui Aqui são os conjuntos que ela tem E aí eu tirei as fraldas que estavam aqui Porque eu não utilizo mais tanto como antigamente, né E aqui eu continuei com essa caixinha Eu coloquei as faixas que ainda servem nela E tirei daqui porque não tava mais cabendo Aqui eu deixei só os lacinhos mesmo, sabe Presilhinhas, assim Então eu deixei assim Na caixinha Mais uma gaveta organizada Eu não sei onde tá o par desses sapatos Talvez esteja ali onde estão os da Micaele Coloquei aqui, mas tá faltando Desses dois e dessa sandália aqui E aí aqui eu coloquei os vestidos Que estavam nessa gaveta, eu coloquei aqui Aqui são os shorts, eu tirei bastante shorts dela Que não tá mais servindo E as fraldas eu não vou mais deixar daquele jeito Que eu deixava antes Eu acredito que dessa forma aqui Vai ficar mais organizado E temos mais uma gaveta organizada Né, olha que paz, gente Que diferença Ah, e tinha lá essas toucas Eu resolvi colocar elas nessa gaveta aqui De cima, olha Então aqui estão as toucas dela Tem uma boina aqui embaixo E assim ficou essa última gaveta Toalhas, né Eu tenho toalhas aqui de bebê E eu tenho essas toalhas aqui que eu nunca usei E eu vou começar a utilizar Aqui é onde fica os lençóis Eu tô só com um aqui Porque o restante tá lavando Saquinhos aqui de organ A organização tá assim por enquanto Mas eu pretendo arrumar todo o quarto Todas as partes do guarda-roupa Então a minha pretensão é tirar Essas coisas aqui dessa última gaveta E passar pra outra parte do guarda-roupa E colocar roupas da Isabelle aqui mesmo, sabe Ó quem tá aqui Um bebê com sono, né Isa? Você não vai mais bagunçar? Você não vai bagunçar mais as suas gavetas Que nem você tá bagunçando? Ah, não vai? Tá arrumado agora, né? Não Tá arrumadinho agora, né? Eu quero fazer, na verdade, uma maratona aqui no canal De organização em várias partes da casa, entendeu? Eu tô realmente querendo destralhar muita coisa Tirar muita coisa que eu não tô usando Tá só acumulando aqui espaço E quero, logicamente, compartilhar com vocês Pra incentivar vocês aí, né? Aproveitar esse momento agora Que nós já estamos em casa Que a gente tem mais tempo Essas aqui são as roupas que eu tirei Que não estão mais servindo Tem essa sapatilha que eu ganhei de uma vizinha E também não tá servindo, infelizmente Olha, gente, que fofa Ela que fez de crochê E aí tem esses lacinhos também Que não servem mais Os shortinhos que eu falei pra vocês Esse macacão Debaixo Fronhas Para aqueles travesseiros de bebê, sabe? Também ela não usa mais Mas, enfim, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado De organizar a cômoda da Isabelle comigo Deu uma nostalgia muito grande Porque, assim, eu me lembrei De quando eu estava organizando Antes dela nascer, gente Como passa rápido Meu Deus O tempo voa E agora, né Ela já tá aí com um ano e dez meses, assim Já tá um bebê grande E, realmente, foi bem nostálgico, assim Confesso pra vocês Mas é isso Um grande beijo pra vocês Até o próximo vídeo Tchau Tchau